O Júlio César Que defesa do goleiro do Flamengo com o pé E na sequência a falta, veja o Viola saiu na frente do Júlio César O incrível é o seguinte, Flamengo domina Aí o Beto, de presente pro Juninho Olha o Juninho, ganhou do Fernando Pode virar o jogo o Juninho, bateu o Júlio César Que lance no Maracanã Ele e Juan, ganhou o Euler Outro drible sensacional, Júlio César Júlio César salva o Flamengo O Juan agora tá procurando o Euler O Leandro saiu correndo e foi atrás do Euler Que já recebe, olha o Euler Tem sido decisivo, botou na frente Vai o Euler, Júlio César Defendeu o Júlio César Mais uma vez o talento do goleiro do Flamengo Dividida limpa, sem falta, nem do lado, nem do outro E a defesa do goleiro Júlio César